Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o motivo, porque ele é realmente muito ali, perigoso, escorregadio, né, então ele vai sair, mas talvez não com placar tão alto. Eu fico assim, porque eu também tô muito ranço de Fiuk, mulher, ele ficou triste porque Julieta disse que o pé dele era feio, aí ele disse, mas Julieta, você tá destruindo. Não, ele tava bem abalado mesmo, né? Ele tava também por causa disso? Tava, amiga. Não, eu acho assim, eu tenho uma terapia ali pesada. Eu tenho um ranço de Fiuk, entendeu? Eu tenho um ranço. De Caio, você gostava muito, né? Eu adorava, porque ele começou bem agroboy, bem divertido, era a história dos agroboys lá, eu adorava. Mas com o decorrer do jogo, ele foi se mostrando chato, principalmente quando ele ficou com o pé quebrado lá, com o dedo machucado, ficou mal humorado. Eu não gosto de dizer gente ranzinza. Qual é a minha implicância com o Fiuk? Ele é ranzinza. Ele é demais. Ele reclama de tudo, ele reclama das coisas, ele... Ai, odeio gente ranzinza, odeio, eu tenho um trauma de gente ranzinza, então eu fico me controlando ali. E assim, Nanda, também, a questão de Fiuk é como se ele fosse muito inseguro. Ele não tem tanta certeza, eu acho, da trajetória dele. Ontem, quando acabou o paredão, Juliette pegou e foi abraçar o Gil e fez, fica tranquilo, confia, vai dar certo. Porque ela entende que entre os três ali, ele, mesmo com as falhas dele, que todo mundo tem, mas que ele, sabe, ele é muito claro, né, honesto. Ah, eu errei, eu acertei, eu sou da cachorrada, que já já a gente vai até mostrar o discurso dele, né? Diabo Life, não aguenta. Então, assim, vai ser realmente um paredão. E Desica, a minha tia falou uma coisa ontem que eu achei super engraçado. Gil é feito peru em véspera de Natal, sofre. Fica morrendo. Sofre por antecipação. Muito. Eu quero só dizer que ele já tá chorando, eu vou sair, eu vou sair com 99%. Assim, uma notícia ruim, né, porque ele disse que se ele for líder, não coloca Vitube. Eu acho que ali o caminho dele é pouco ainda. Gil? Então, mas eu acho que o que se ganhar pode votar. Por falar em pouca, Juliette e pouca bateram boca após a formação do paredão. Porque enquanto tava rolando a prova do bate e volta, Juliette descobriu que pouca votou nela. Pô, elas bem amigas, me andam de mão dada. Detalhe, pouca estava vestindo, um vestido da Juliette, gente. Ai, gente, eu achei péssimo. Pega o vestido da amiguinha e depois volta nela no paredão. Vestido pra matar, gente, o filme. Gente, olha, ela pegou na hora lá da prova do bate e volta, aí eu acho, né, ela fez, ai, feliz que a gente se livrou, ela. Você não votou em mim? Ela disse, não. Aí ela, eu votei em você. Ela já soltou a mão. Foi. Já pegou um ranço, né, já fez aquele ranço. E ela, com o vestido, ela muito consciente, já foi, passou a lei da cozinha e já foi tirar o vestido. Mas também era muito a cara de pau. Antes disso, ela mostrou que o vestido estava todo suado. Ela tem um suvador. Ela sabe que é pizza, ela tem um suvador. A amiga ficou nervosa. Nervosa não, minha mãe. Em todo canto que ela tá, tá a rodela do suvador. Não tem pizza, geralmente fica aquela, né? Isso. Ela mostrou a Juliette feliz, né? Ela mostrou pra quem tava do lado dela. Vitube. Vitube. Gente, olha como tá aqui, ó. Olha como tá aqui, ó. De tão nervosa que eu tô. Então, ela foi tirar o vestido pra poder ter a conversa com a Juliette. Porque era muita cara de pau ter a conversa com a menina com o vestido. Aí, assim, Nando. Espero que ela tenha lavado. Todo mundo, ela ficou usando. Vamos, primeiro, vamos ver. Tem dois vídeos. Messinho, vê se tu consegue colocar em sequência, que já facilita aqui a vida da gente. Aí a gente comenta depois, vai. A boa. Não é o que tu acha? Não, não tem o filme dela, não. Não, fia, tá. Aí, o que que aconteceu, Maguinha? O babado foi o seguinte. Que ela, a parte boa, né, da noite, foi os 30 segundos. Foram os 30 segundos do Gil. Porque Gil, todo mundo não tem os 30 segundos pra dizer porque merece ficar. Nem que a Agulife aguentou o Gil. Vamos ver. Ele é ótimo. Eu fui pro jogo e por isso eu me embanalei. Mas, por favor, me deixem aqui. É meu sonho. Eu tenho, sim, dificuldade. Às vezes, eu acho que eu vou sair com 99%. Mas eu preciso acreditar que vocês vão me deixar aqui. É difícil saber que eu tenho torcida, que eu não tenho. Porque eu sou muito explosivo. Muito tudo, muito... É tudo muito pra mim. Eu sou muito intenso. Mas, por favor, me ajudem. Me deixem aqui. É meu quarto para Deus. E vocês vão me deixar. Em nome de Jesus. Tio do vigor. Pronto. Até Tiago Life dá risada. Quem aguenta, gente? Ninguém aguenta. O pobre mulher. Ele é maravilhoso. Ele fica muito, 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 muito nervoso. E assim, né, Maguinha e Nanda, eu não sei se vocês viram que teve um momento... Julieta conversando com o Gil. Aí Julieta perguntou, Caio, vai em mim? Aí ele disse, eu não sei, eu não sei. Aí Caio já foi dizer que ele era um fofoqueiro. Só que Gil não tinha confirmado nada. Até Julieta depois. Caio vai votar em mim? Ele, olha, eu não quero falar nada não, que depois eu fico com fama de fofoqueiro. E ele não disse realmente. Exatamente. Só que tu entendeu que o outro ficou... Aí eu escutei, você falando, eu escutei. Qual é a cabeça de Caio? É aquela cabeça do que, assim, ele vai votar em alguém, ele não olha mais na pessoa, ele não conversa mais com a pessoa. E aí Julieta percebe isso, entendeu? Meu, vai votar em mim, continue convidando comigo. E Julieta, boba, que tipo, ai, não vou votar não no Caio, que eu gosto dele. Ela dizendo, na verdade, que gostava dos três, né? Os três que ela poderia votar seria Caio, Arthur e Pocah. Mas que ela gostava muito dos três, mas que não ia votar em Caio nem Pocah. Ia votar em Arthur. Aí continuou, ok, eu voto nela em Arthur, dela em Arthur. Só que aí você abestralha, porque fica achando que Caio é gente boa e Caio só fica querendo lascar a pobre pelas costas. É, luta por cima de batalha, né? Vamos acompanhar, acredito eu, que o Caio saia. Qual será? Eu acho que sim, já votei. Magali também votou muito, que ela vota. Não, Magali não vota. Ela disse que só vai votar quando vive o YouTube, né? Ô, gente, vocês acham que hoje o jogo da discórdia vai ser o quê, Maguinha? Eu tô achando, tá tão morro. Será que não é pra falar de voto? Porque hoje, até levantaram, o Hugo Glóis colocou assim, pode isso, Boninho, assim, será que não seria interessante revelar alguns votos? Mas acho que eles meio que sabem, né? Chega o momento, né, que já sabe. Acho que ali todo mundo meio que já sabe. Não, mas por exemplo, no caso de Arthur, que disse que não votou em Gil, aí imagina a pessoa descobrir, tu tá entendendo? Aí como é que ele não vai fazer isso? Não, então, não sei, eu tô dizendo, talvez fosse interessante isso, porque Gil fica lá fora, fica lá dentro achando, ai, fica triste porque Arthur votou em Arthur e Arthur votou nele na semana passada e negou. Mas hoje tá aflorado, viu, minha filha? Os nervos ali dentro tão afunda a pele, merece uma catucada, né? Eu não entendi aquela passividade do Caio com a indicação da Viih Tube. Ele acha que ela é tão forte, tão forte, que por isso ele aceitou... Mas tu achou que ele foi passivo? Foi, na frente dela foi. Pediu pra não conversar, fique tranquilo, eu entendo você, fique de boa, foi uma palavra que eu fico um beijo, que ali parece que ninguém pode votar, ninguém que chove, eu achei muito estranho. Agora a gente é muito engraçada, a senhora de mãezinha e paizinho da Viih Tube, a Pocah, mãe da Viih Tube. As duas teriam que se juntar pra lavar a louça, eu acho que lá tem a divisão de tarefa, é só esquecer de dividir quem tem que lavar o banheiro, tá, amores? Mas as louças estão lavando. Aí olha só o que Viih Tube falou pra Pocah. Sabe de quem é a louça? Hum? É Meda, Ju. Meu Deus! A nossa senhora do reality vendo isso. Meu Deus! Eu nem vi isso na hora, eu nem lembrava. Acho melhor, acho melhor me propor. Mas é mãezinha, né gente? Ela tá com a mãe dela ali, ela também. Não, mas assim, depois da treta elas iam ter que estar juntas pra lavar a louça, ter amigas. E até, Nanda, assim, as pessoas disseram, ah, eu que não queria ter amigas. Nesse caso eu não achei que Viih Tube foi tipo, ah, é contra a Julieta. Eu achei que ela aproveitou pra soltar um veneno que foi engraçado, porque depois do barraco das duas, as duas iam ter que se juntar pra lavar os pratos. Não ia ter como, entendeu? A graça foi isso. Mas Viih Tube ficou bem defendendo Pocah. Não, você não fez nada de mais, era só o que você tinha. Quantos votos tinha? Ah, se eu tivesse uma amiga que na hora de uma briga, quando terminasse a briga ela fosse ficar com a pessoa que eu briguei comigo. Pocah votou em João e Julieta. Foi, foi. Eu poderia votar em Caio, né? Poderia. O questionamento de Julieta foi exatamente esse. Porque ela não votou em Caio e sim votou em mim. Mas eu acho que ela sempre foi do lado de Caio a Pocah. É, a justificativa dela foi essa. Ela sempre foi. E ela dizendo assim, ele é um homem muito íntegro, ele não vai sair. Eu falei, meu Deus, coitada, não sabe. Sabe de nada. Não sabe que ele tá queimadíssimo, né? Vamos repercutir, Thaís. Bora. Mulher do céu. Vocês assistiram, Faustão? Vergonha alheia. Vocês assistiram? Ai, não fala isso da menina. Mas sabia que ela tá mais desenrolada? 1,3% mais desenrolada. Ela disse que ela tá fazendo, acho que é alguma coisa. Na verdade, eu vejo nos stories dela, ela consegue se desenvolver bem e tal. Na questão ali da TV e o que a gente via dentro do programa, ela falou que realmente tem uma dificuldade de falar em público. E quando tá nervosa também, né? Ela fica muito nervosa disso, inclusive, que algumas pessoas entraram em contato com ela e disseram, nossa, eu me identifico com você, que eu também passo por isso. E ela disse assim, gente, eu entendi o que eu passei lá dentro, espero que vocês me entendam também. Fernanda até disse, nossa, ela deveria, quando ela descobriu que ia entrar no programa, deveria ter buscado profissionais e tal. E aí ela até disse, eu estou buscando vários profissionais que possam me ajudar a melhorar essa situação. E Thaísinha sabe falar sim, ela dizendo, né? E ela tá mesmo, você vê que ela tá falando menos tipo. É. Quando ela não falou tipo, não sei o que ela tá falando. É que é um vício de, né? É um vício. E às vezes, até acompanhando outras pessoas, né? Sempre fala, ah, porque tipo assim. Só que como ela repetia muito, aí ficaram em cima disso. E a grande questão das pessoas era, e quando ela for no Faustão, como é que vai ser? Porque como o pessoal disse lá no YouTube da TV Tambaú, as pessoas tinham que aprender a entrevista que nem Nanda, que deixava o convidado falar, ele já não deixa. E ainda mais numa pessoa como a Thaís. Eu tô achando ele mais, eu tô achando ele mais maleável. Agora, ele se cala muito, mas quando ele fala, ele já dá uma alfinetada grande, viu? Aí vamos ver o trechinho dessa entrevista lá no Faustão, como é que foi? Tem de seguir outro tipo de atividade, outra carreira ou não? Ah, pretendo. Eu gosto muito das redes sociais. Mas eu tô vivendo um dia de cada vez. Ainda não voltei pra clínicas. Ainda bem que dizem que eu não falo, é, eu não funcionou o calendário e fica doido. Adoro, gente. Se um dia de cada vez você faz isso no entredor, imagina se viver mais... Olha aí, grande Thaís. Você tá cheio de gás, cheio de pique mesmo. Tô cheio de pique mesmo. Olha aí, a bichinha. Ah, eu gosto dela. Ela tá se dando bem nas redes sociais. Se ela realmente quer trabalhar com redes sociais, ela vai se dar bem. Ela é muito fotogênica. Realmente, ela tem essa dificuldade da fala. Mas ninguém é perfeito, né, minha gente? Então, vamos dar uma oportunidade. Deixa ela trabalhar com fotografia. Ela pode melhorar, sim, fazendo fones, enfim, buscando outros profissionais. Interessante, porque tava todo mundo querendo saber se ela ia se encontrar com a Cleo, né? Porque foi nesse mesmo dia aí que a Cleo tava no Dig Dong, né? Dig Dong. Dig Dong. Só que depois não se encontraram. Acho que assim, devido a Covid, né? O distanciamento, ficaram em camarim diferente. E até... E ela falou que não chegou a ver a Cleo. E até Faustão, na hora que tava com o Cleo, né? Na parte do Dig Dong, dizendo... Ah, e você vai deixar... Você vai... Sua cunhada... Que possa numa barra, num negócio que vai... E que eu tô na por fora, minha cunhada Thaís. Foi, foi. Sabe? Aquela coisa, né? Eu vou quer que... É muito chato. Ah, eu vou pra falar isso. Ó, Fernanda, se calou, não quer mais falar sobre Thaís, mas tá ótimo, Nanda. A gente tem que respeitar. E a caixinha... Fede, foi uma pergunta que fizeram a Thaís. Bom, ele abriu a famosa caixinha de perguntas que sempre deixa a gente encurralado, né, Desica? Desica, vez em quando, responde as perguntinhas dela também, as coisinhas dela. Eu nem abro mais as caixinhas. Isso, a Thaís foi se juntar... Esse menino, inclusive, ele é amigo da GK, né? É, ela disse que é irmão dela, assim. Os irmãos, né? Que eles chamam. E aí se juntaram os três, que por sinal, estão na mesma empresa, né? É de Preta Gil, né? A agenciada da empresa da Preta Gil. E aí, abriu uma perguntinha. E aí, os dois, tanto o Rafael, como o menino aí, o outro, abriu caixinha. Lucas e Rafael. Lucas e Rafael. Pra fazer perguntas pra Thaís. E a pergunta que mais saiu foi se a Viih Tube fede, né, Fia? Vamos ver a resposta. Fede ou não fede, gente? Dá um banho. É a pergunta mais clássica pra Thaís. Todo mundo me pergunta isso. Meu Deus, não. Mas ela não fede, não. Não fede, não. É tipo eu, né, Rafa? Eu fico sem tomar banho em dois dias e não fede, né? Fede! Thaís, eu tô fazendo agora? Ela já falou mil vezes. Eu recebo tanta essa pergunta. Não, não fede. Tadinho, não fede, não. Não fede, não. Ai, gente. Você vira o filtro do Instagram, gente? De franjinha, todo mundo? Não fede, né? Que pergunta, né? É, não fede. Tu acha que ela diria assim? Ela nem tem ar-condicionado, né, Nando? Nem fica suada. Ela nem dizia, não, gente. Vai expor a amiga dela. Mas não ar-condicionado. É que o fedor sobe. E é? A caatinga? É sim, Fia. Fique no ar-condicionado. Eu nunca fiquei, não. Mas eu acredito que não. Era isso que eu tava sentindo aqui. A caatinga, a brincadeira, ela nem pega com nada. Ela não é pouca, não, viu? Então fica num lugar com ar-condicionado. E a pessoa fede em alguma coisa, acho que... Agora sim, voltando a pouca, que Magali tá dizendo. Pouca destruiu lá o patrocínio. Tem um negócio de vaca desodorante. E a menina com sovaco pingando água. Não tem condições. Não, amiga, mas acho que... Não é antitranspirante. É não, né? Então acho que é isso. Ela não botou, né? Não quer dizer de fedor, não, né? Bota herbíssimo, né? É herbíssimo, ó, perfeito. Então tem um limãozinho que já resolve. É o novo. Bem novinho, né? É herbíssimo, meu amor. Disse que na caatinga não sobe nem a pau, Nanda. Pode botar. Vamos falar rapidinho do show da sexta-feira? Vamos. Porque Simone e Simária arrasaram. Minha filha, a bicha tava com o fio dental pra frente, não foi? A Simone? Foi. Simone foi com a calcinha fio dental na prateca lá. Eu não gostei muito do look. Eu não gostei muito do look, não. O look pode ter sido até contestável. Mas o show foi maravilhoso. Top da galáxia. E aí, é claro que elas não deram, né? Entender absolutamente nenhuma torcida. Foram super profissionais. Inclusive, no final, Simária disse, deixa eu levar isso aqui, senão a gente vai dar... A marreta vai voar do cabo, alguma coisa assim. Simone puxando Simária. Sim. Ela tava agradecendo, ela ficou com medo dela falar alguma coisa demais. Falar demais, né? A marreta vai voar do cabo. Arrastou Simária. Mas foi um show muito divertido, muito feliz. Elas estavam... Os brothers e sisters... Animadíssimos. Nossa, o Gil tava engraçado. O Gil é engraçado. Ele fica assim, ó. Ele fica na frente do palco, né, Gil? Ele fica assim na câmera. Meu Deus, muito engraçado. Obrigada aqui, obrigada. Obrigada aqui. Obrigada aqui. Jaime tá dormindo aí, Jaime? Ele fica assim, ó. Deixa eu te dizer... E a Sinária... E a Sinária... Me nota, me nota. Obrigada, Jaime. Eles não falam em momento algum, né? Nada, nada. Nome de nem um. Nada, nada. Pra não mostrar... Depois daquela repercussão que teve da história de Ludmilla, aí o povo que cortou mesmo, né? Então, ela ficava assim, ah, vocês são lindos, vocês estão fazendo o Brasil feliz, mas eles não podem entrar em nada ali. Até disseram assim, ó, que teve uma hora que a Sinária mandou um beijo e disseram, isso foi pra Julieta e ela tentando disfarçar. Claro, né? Eles não podem, porque senão vai ficar claro. Eles mandaram um beijo pra frente e eu acho que foi pra todo mundo. Pouca pediu uma música, ela cantou. E ela cantou, gostei. E aí é o Twitter da Sinária, né, Fê? Que ela disse que Julieta está nos representando, nordestina, porreta, engraçada, briga, chora, dança, se joga no chão, vive intensamente cada segundo. Coleguinha, tu já pode até cantar uma música com a gente em um show nosso. Depois que sair, vamos renovar essas fotos. Por quê? Eita. Porque Julieta comentou lá que seguia as meninas, que já foi pra show. Eu acho que ela foi mais emocionada, não foi? Foi, porque ela seguia e ia pra show na região, né, aqui, Paraíba, Pernambuco, Natal, pra ver as coleguinhas. Tem autógrafo das meninas, tem foto com as meninas. Ela era fã mesmo de Simone de Simária. E aí vai ter a chance depois de até cantar com as coleguinhas. Arrasou. Vai arrasar. Vamos chamar nossa pausa abençoada rapidinho? Na volta. A gente muda a pauta. Ó, tem novidade sobre Paulo Gustavo, Cacau Protássio também, não foi Maguinha que saiu do hospital, recebeu alta. Então a gente fala sobre isso. Tem BO de Neymar. Eita. Vamos lá. Feliz Sarsfield e Flamengo, nesta terça, 9h15 da noite, Comembol Libertadores, aqui no SBT.